Olá amigos e amigas dos Tintubers. Humildemente lhes peço de coração para ajudar o canal com sua inscrição. Isso é muito importante para nosso trabalho para continuar a lhe trazer conteúdo. Agora, siga com o resumo. Novela Reis Capítulo 34 Saul reencontra Ainoan Luciar propõe um perigoso acordo a Alas. Saul teme o futuro de sua família enquanto descobre que Samuel anunciara o novo rei. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com suas amigas. Deixe seu gostei. Seja membro. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto